Não tem maior RTS, o rei do sujita É o galeroso, o zumaque papai E se montar, é barra secada Essa mina é bom, mano Não sai da minha mente Já usei meu charingão Mas se olha, mas não tá merda Novinha da aldeia da folha Escuta só, te prepara, vou te lançar Mas se você se for Se tu fosse um aqui, eu me ensinei Não guiaro, agora vou te furei Como mesmo, já matou ela Não guiaro, agora vou te lançar Essa mina é bom, mano Não sai da minha mente Já usei meu charingão Mas se olha, mas não tá merda Novinha da aldeia da folha Escuta só, te prepara, vou te lançar Mas se você se for Se tu fosse um aqui, eu me ensinei Não guiaro, agora vou te furei Mas se você se for 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 Te amo, vou te lançar Me ensinei Me ensinei Mas se você se for Me ensinyi Andi